Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo de hoje nós vamos tocar mais um corinho, vamos aprender como que toca, mais um corinho pentecostal, chama-se Davi Falou, eu também posso falar. Vamos tocar ele com três acordes, bem fácil mesmo, tonalidade de Ré maior, primeiro, o quarto e o quinto grau do campo harmônico de Ré maior. Se você quiser tocar em outra tonalidade, você só pega o primeiro, o quarto e o quinto do outro campo harmônico da outra tonalidade e troca, substitui os acordes e você consegue cantar e tocar para uma outra pessoa também que for cantar em outro tom usando esses acordes, trocando o primeiro, o quarto e o quinto grau. Então gente, é fácil, você sabe o campo harmônico, você sabe o primeiro, o quarto e o quinto grau de um outro campo harmônico, você muda a tonalidade, é para isso que servem os graus. Então gente, eu vou passar os acordes, vou passar o ritmo, vou mostrar de uma maneira bem fácil como que faz o ritmo baião, para trocar esse corinho. Eu espero que vocês gostem, espero que fique bem fácil e vou dar uma dica também para você entrar com a voz, porque a dificuldade de muita gente que está começando também é entrar com a voz na hora que começa a tocar o ritmo. Não sabe o momento de entrar com a voz, né? Nesse vídeo eu quero mostrar também como você faz nesse corinho, aí vai ficar bem fácil. E se você gostou desse vídeo, no final, deixe o seu comentário, tá? Deixe o seu like para ajudar no canal, compartilhe com seus amigos, se inscreve também no canal se não é inscrito ainda e coloque a opção todas, tá? Porque toda vez que eu colocar um vídeo, você vai ser avisado pelo YouTube. Aí você não perde nem o vídeo. Davi falou, eu também posso falar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Davi falou, eu também posso falar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não faltará, não faltará, não faltará, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não faltará, não faltará, não faltará. Não faltará, não faltará, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não faltará, não faltará. Nas nuvens que Jesus subiu, na mesma ele voltará. Prepara a igreja. Prepara a igreja. Prepara a igreja. Jesus se aproxima. Não faltará, não faltará, não faltará, não faltará. 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 para poder tocar esse corinho, três acordes fáceis também vamos usar aqui o acorde de Ré maior, que é o dedo 1 aqui, dedo 2 e dedo 3 aqui a corda Ré para baixo o acorde de Sol maior, dedo 1, dedo 2 e dedo 3 1, 2 e 3, todas as cordas o acorde de Lá maior, 1, 2 e 3, aqui é o número dos dedos 1, 2 e 3, a corda Ré para baixo então o ritmo que a gente vai usar para tocar esse corinho vai ser o ritmo baião, baião eu vou fazer de uma forma bem simples que é para todo mundo pegar aí então vai ser indicador para cima polegar para baixo dedos para baixo e polegar para baixo então vai ficar assim de novo desse jeito só dedo indicador para cima polegar para baixo dedos indicador médio anelar para baixo e o polegar para baixo aí eu vou fazer dentro do tempo, um pouquinho mais rápido vou aumentar a velocidade lento agora agora vamos fazer com a mudança de acorde então essa vai ser a dica para você entrar com a voz nessa batida de baião simplificada cantando o corinho o corinho Davi falou eu também posso falar o baião ele tem quatro movimentos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 indicador para cima polegar para baixo dedos para baixo polegar para baixo então ficaria 1, 2, 3, 4 então você vai começar a cantar no 1 que seria o indicador para cima então presta atenção como é que ficaria vou fazer bem lendo Davi falou eu também posso falar o Senhor é meu pastor e nada me faltará Davi falou eu também posso falar o Senhor é meu pastor que nada me faltará de nada nos faltará